Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre a decisão do Aécio Neves de concorrer para o cargo de deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Aquele cara que reuniu mais de 51 milhões de votos no segundo turno de 2014, hoje não tem chance nenhuma de concorrer nem mesmo ao cargo de governador de seu estado. Depois de ajudar a destruir o Brasil ao lado do Michel Temer, depois de ser pego em gravação dizendo que ia matar o primo caso esse ousasse delatá-lo, e pedindo dinheiro ao dono da JBS, mais de 2 milhões, e mais do que isso ainda, a Polícia Federal indo até o destino desse dinheiro, encontrando a mala com o dinheiro. Depois disso tudo, Aécio Neves é uma sombra no PSDB. Mas não só uma sombra do PSDB, mas também do Judiciário Brasileiro. Uma sombra nefasta, uma sombra que atormenta, uma sombra maligna. Por que eu digo isso? Porque enquanto o Lula está preso por atos indeterminados, e está a cada dia com mais risco de ser impedido de concorrer ao cargo de presidente, mesmo o juiz que o condenou não apresentando qualquer tipo de prova, e repito, condenou com base em atos indeterminados, ou seja, o juiz não conseguiu apontar qual foi o crime do Lula. Independente se tem mil páginas ou um milhão de páginas. O resumo é atos indeterminados. Pois bem, o Lula se encontra preso. Por outro lado, Aécio Neves, que é amigo de várias figuras dentro do Judiciário, como do Sérgio Moro, mas também do Gilmar Mendes, permanece solto. Não só solto, mas totalmente livre para concorrer a qualquer cargo que bem entender. O medo do Aécio Neves não é da justiça. Até porque no Brasil não existe justiça. No Brasil existe Judiciário, o que é totalmente diferente. O único medo do Aécio Neves é do povo. Se ele concorrer ao cargo de senador, ele corre o imenso risco de perder. Se ele concorrer ao cargo de governador, as chances de perder são de praticamente 100%. Então, restou o cargo de deputado federal para manter alguma influência. E, infelizmente, vai ter uma quantidade significativa de pessoas para elegê-lo no cargo de deputado federal. Infelizmente, existe gente inocente o suficiente para acreditar que o Aécio Neves, mesmo depois de gravação, mesmo depois de malas de dinheiro, é inocente. Essas mesmas pessoas acreditam que o Lula é culpado, mesmo sem nenhuma prova. Mas, seja como for, a maioria sabe que o Aécio Neves só está solto e livre para disputar qualquer cargo que queira, porque o Judiciário brasileiro tem grandes laços com o PSDB. O Aécio Neves é o maior exemplo de injustiça nesse país. É por isso que o Aécio Neves é a desgraça do Judiciário brasileiro. Por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau.